Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, começando mais um vídeo junto com o Authentic Fala galera, aqui é o Moço Authentic junto com o Peck E galera, dessa vez a gente vai iniciar aí uma nova mini série de talvez um ou dois episódios de Minecraft Onde a gente vai estar jogando num mapa bem interessante, que é composto por 20 salas E a gente tem que descobrir alguma maneira de sair dessas 20 salas Que obviamente cada sala tem um jeito diferente que a gente pode sair dela É um mapa bem interessante de puzzle e aventura, bem legal Que é um mapa bem parecido também com o que a gente tá gravando lá no canal do Authentic Que é os 10 desafios, né Authentic? Sim, acho que a gente já tá no desafio número 3 ou 4 lá E tá bem legal, e eu acho que esse mapa aqui vai ser mais da hora ainda, Moço Vamos ver então, hein galera, vamos ver então Vamos ver se vai ser bom Vamos ver se vai ser bom, enfim, pode falar lá Authentic, define uma meta de like se o pessoal gostar Galera, ó, vou pôr aqui no chat, tem 70 mil, galera, por que 70 mil? 70 mil? Caramba Nossa, o L saiu... Nossa, o cara, ele escreve bem, escreve bem Mas galera, por que? Porque nós confiamos na força de todo mundo do canal do Authentic Vamos ver então, galera, tombaram no like Lembrando que agora o canal tá voltando ao normal aí Com os vídeos diariamente da maneira que deveriam ser Lembrando que a gente também teve um vídeo de aviso hoje Que tava explicando porque o canal ficou sem vídeos durante alguns dias Que você pode conferir na descrição ou na página do canal Enfim, vamos começar lá Vamos então apertar o botão pra passar o primeiro desafio, galera Beleza, fala número 1 Xamberum, xamberum Bom, a gente tem que ter uma maneira de sair desse quarto Como que a gente sai dessa sala aqui? Pode quebrar os blocos? Não pode, né? Não, não pode Ah, esse baú tá escrito em alguma coisa, mano Aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem um botão, ó Ah, verdade, boa, moço Apertei o botão Tem outro botão, aperta o outro Ah, aqui, ó, apareceu o meu place to the plate Boa, boa Vamos pra essa número 2, beleza Tá começando a ficar legal Vamos abrir então o baú Não tem nada Aqui no baú não tem nada Tá escrito... Ah, atrás de você, mano Olha, no baú escrito behind you, ó Ah, rapaz, behind you Então faz o seguinte, autentica, abre esse baú primeiro Tá, beleza Mike, abre outro ali, abre aqui To the left, pra esquerda Pra esquerda, aqui, ó, achei Aqui Heads up Heads up, é pra cima Não deu nada, pera, vai de novo, vai Abre Abre Boa, caraca Muito bom, velho, que da onda Caramba, chamber número 3, vamos lá Bom, tem um monte de coisa na placa, Max, você consegue ler e traduzir aí? Eu sou um translotador Ó, você não pode craftar botões de madeira Em certa sala, se o game mode vai ficar no server Ah, só baboseira É, só aquelas regras básicas que a gente já sabe, né, moço? Né, então, pelo que eu percebi, cada mapa, a gente tem que encontrar um baú Ou encontrar aqueles negocinhos lá que tem a pressure plate pra gente pisar em cima E ir pra outro lugar, ó Eu achei um negócio aqui, que eu fiz um parkour aqui E eu consegui achar um stick lá dentro E uma outra madeira É, o stick também O Mike subiu ali e já conseguiu também mais coisa Ó, toma essa madeira que eu peguei daqui, você colocou, moço? Eu acho que a gente tem que fazer uma picareta pra quebrar esse negócio aqui Ah, então vamos fazer uma picareta, bem da hora, então Cada sala é um desafio diferente que a gente tem que fazer, galera Vamos lá, então Peguei a picareta Vou quebrar aqui O que que tem aqui? Isso é uma picareta, hein, Peck? Ah, tem a pressure plate Ah, tá aqui, boa Boa, beleza Agora a gente tá na sala, vamos falar Chamber, chamber Número 4 Chamber 4 Ah, tinha botão debaixo de novo do baú, Peck, você viu? Tinha? Ah, verdade Tô vendo aqui agora Só que abriu ali, ó, a gente tem que ativar aqueles dois botões Provavelmente deve ser pra fazer um arco Porque, olha, tem teia aqui, espalhada no mapa inteiro, tá vendo? Três teias O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma espada E vamos meio que tentar quebrar essas teias pra fazer um arco e flash Aí que tá, Mike, eu já tô fazendo a espada, galera Por que tem que fazer a espada? Porque não dá pra você, se você quebrar a teia de aranha com a mão Não vai dropar o bloco da teia de aranha O fio, no caso, né? E eu vou deixar pro melhor arqueiro Que também é o cara que faz o melhor parkour do mundo Eu transformei aqui as madeiras que tinham ali dentro do baú Em stick, tá? Ah, beleza, ok Então eu vou fazer o arco e também as flechas, ok, moços? Vamos ver só o teste pra conseguir Não acredito O que? Eu fiz uma vara de pesca Ah, não É sério mesmo? É verdade isso? Você é meu na base, né? Por um momento eu... Já é o teste embora Ó, já ouviram falar daquele... Como que é aquele tiro que você gira e atira? Esse é o No Scope, sei lá, 370, 320 Ó, boa! Foi! Eu abriu aqui pra sala número 5 Que mudou, agora virou uma sala de madeira, de pedra, falei errado Beleza, vamos ver Vamos continuar procurando Bom, a gente tem aqui um botão que tá escrito reset button E um botão dourado, que a gente aperta Ah, não, acho que eu sei que a gente vai ter que fazer não Nossa, a gente vai ter que ouvir, velho A música vai ter que recriar de novo, moço, vai Aperta aqui, ó, pera, só vamos ouvir Eu vou pegar aqui e aumentar um pouco Vamos pra vocês ouvirem, galera, ó Também vou aumentar o meu pra eu tentar escutar o meu também Aperta aí, Mike Vamos ouvir o primeiro, ó São seis botões que a gente tem que apertar? São seis, a melodia é formada por seis botas São seis botões, ó Vamos ver esse primeiro aqui Não, esse aqui não é não Não é não É esse aqui, ó, o primeiro é esse aqui, ó Então vamos colocar assim, um barra três Que daí a gente sabe que o primeiro é o terceiro, ok? É Tá, então beleza Galera, a gente não sabe muito bem o que a gente fez de diferente Mas enfim, deu o aviso de well done que a gente conseguiu Ó, tem de qualquer ordem mesmo, só pra gente ter certeza Vou resetar de novo aqui pra vocês verem, ó Seis, três, dois, cinco, quatro, dois E acho que era um, mano, que eu fui financeiro Sim, aí deu Ó, é isso mesmo, deu o aviso de novo, hein? Acho que é bala, hein, galera Caraca, só bala, mano Só é bala, vamos então na sala número seis Que ferrou Ah, não, não, não Hitbox, velho Que que é isso? Tá o ID, mano Tem um papelzinho ali com o hitbox Será que é o ID de cada dessas cores, mano? Ah, é o ID por ordem Então peraí que eu vou procurar o ID Ah, então a gente tem que ver lá no site Minecraft ID Qual que é o ID de cada bloco E qual é o ID tipo o menor, pro maior, do crescente, no caso, né? Sim, vou ver as lãs Já vou pegar aqui e vou passar pra vocês que eu tô bala Vamos lá, então Das lãs, pode ir? Pode ir, qualquer A primeira é a laranja A menor É, tem, peraí, a primeira tem branco? Não tem, é, começa no branco Branco Ah, branco Laranja Magenta Magenta é essa aqui, Mike? Magenta é o rosa escuro, velho É Aí, boa Azul claro Amarelo Verde lima, aquele verde tipo chroma king Aí, boa Rosa claro Aqui É Aí, deu, 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 deu Boa Então, galera, pra quem não entendeu Boa, ó, pra quem não entendeu É que lá, cada item do Minecraft tem um ID Que é um número, tipo, 17.3 E no caso das lãs, elas tem um número, se não me engano, 30, alguma coisa Dois pontos E um outro subnúmero que determina a cor da lã Daí a gente colocou em ordem crescente, entendeu? É bem difícil Se no caso, um é o branco, dois é a laranja E por diante, aí sim por diante É, entendeu A gente teve que montar, então a ordem crescente Nossa, moço Olha aí, você tem uma picareta Que ela deve dar pra minerar uma coisa apenas Tem que saber o que vai minerar nela, velho Ah, mas é meio, ó, eu sei A gente tem que minerar esse bloco aqui, ó Pra cair, daí, no caso, os dois sticks, ó E aqui tem Ah, mas olha, dá pra tirar com a mão, ó Ah, tá É Eu acho que meio óbvio não deu não, aí, Pé Dá pra tirar esse aqui também Ah, não, começa a minerar, começa aqui, ó Pega esse lado aqui que parece que tem mais coisa por aqui, sabe? Não, então, ó, eu peguei aqui cana-de-açúcar O que a gente tem que fazer? Abre a fornalha Tem dois carvões A gente pode esquentar o ferro, né? Aham O que a gente tem que fazer? Então a gente tem que... Ó, peraí, a gente tem quantos ferros? A gente pode pegar... Ó, a gente tem que pegar três ferros e fazer outro picareta Mas será que dá pra fazer mais... Fazer mais ferro? Acho que dá, mano Dá pra pegar três certinho, vai Ó, tem durabilidade dela, tá dois Acho que dá pra minerar dois blocos Vai lá, Pé Minera dois, três ferros Acho que vai dar sim, mano Ah, só dá dois, hein Um Tem um bloco de iron ali embaixo Ah, tem um bloco de iron Não, mas o bloco de iron é só com picareta de ferro, velho Sério? Será que não, hein? Tenta aí, tenta aí Não! Nossa, deu Beleza, então a gente tem um bloco de iron Que a gente pode colocar e conseguir nove irons A gente tem stick aqui, tem stick Eu vou fazer uma outra picareta de ferro novinha aqui Fibala agora Ah, eu acho que o objetivo vai ser fazer uma mesa de encantamento Uma mesa de encantamento, não Um babigorna Porque, ó, tem um negócio ali, ID Eu só não sei o que é o ID do quê Não, mas o ID é do último É do último Ó, ó, eu vou dropar essa picareta aqui Vamos então ver o que a gente consegue descobrir aqui embaixo, ó Quebrou, a minha quebrou A minha quebrou Então vai continuando, ó, Mike Vai, Mike Eu já vou pegando, eu vou colocando os ferros pra... Tem mais um bloco de ferro aqui, ó É, é, com certeza pra fazer uma bigorna Pode ter certeza Porque tem um número de ferros aqui Eu vou pôr nesses ferros aqui pra derreter, ok? Nossa, o Mike tá quebrando o mapa Aqui, pegou um telhado aqui, ó Olha só Agora ficou mais bonito Eu vou botar um pouco do iron aqui pra queimar também Ó, Mike, me dá aí que eu já tenho, é, bigorna A gente vai precisar de quanto pra fazer bigorna? Eu vou guardar tudo aqui Bigorna, eu sei que elas são três, é, três ferros em cima E depois são, precisa de quatro irons normais, mano São três blocos de ferro e quatro irons normais Aqui já tem um bloco aqui dentro do baú Ó, a gente pode esquentar o ferro Caramba Ó, tô colocando ali, já tem oito A gente não vai fazer um bloco Não, vai dar pra fazer de tranquilo Eu acho que dá pra fazer tranquilamente A gente faz a bigorna pra que daí, no caso? Ó, tem um negócio de experiência Eu só não sei pra que Ficara de açúcar, a gente pode fazer um papel com ela Ah, e tem que escrever alguma coisa na bigorna aí então, velho Porque, ó, todo mundo vai ter pontos de experiência Tem que escrever algo O que será que escreve? O que a gente tem que escrever? Ele não deu nenhuma dica, não tem nada aqui, né? Aqui deveria surgir por... Posso fazer o papel ou não faço? Faz, faz, porque é a bigorna... É, tá todas as coisas que tem que fazer É, não tem o que fazer com três canas de açúcar no seu papel, né? Mas aqui tem a madeira, enfim, dá pra fazer outras coisas Mas enfim, a gente não tem Esse item frame, será que tem alguma coisa a ver ou não? Não, né? Não Bom, então a gente fez três papéis que a gente tem Aí a gente tem várias... Peraí, vamos terminar de minerar esse ferro aqui, ó Esse que restou aqui, ó Só pra ver se tem alguma coisa Deixa eu minerar Ó, fiz mais um bloco de iron, velho Tá aqui, ó Coloquei o bloco de iron Aí, boa Moço, tem mais algum bloco de iron com você? Tipo, bloco firme Eu tenho esses aqui, ó Não, então, aí, beleza, boa Bom, eu não sei o que a gente pode fazer Sinceramente, tá meio confuso Eu acho que a gente tem que fazer... Ó, tem três papéis Ó, tá escrito Nas negócios anormais Tá escrito Larchess, não tá nenhum nome de dica Essa... Aqui, ó Vê se atrás dessas escadinhas não tem alguma coisa Um botão... Aqui, ó Tem... Ah, olha aqui, velho Nossa, o que é? Tem um número 83742 Olha Nossa Tem um Rupert aqui Ó, quais... Ó, a autentica Que é o espião, hein, galera Eu também Então a gente tem que fazer uma... Caraca, o cara é pai, mano Eu vou fazer mais uma... Mais um bloco de iron Pra fazer a bigorna Quantos livrinhos, papelzinhos a gente tem? Três? Tem três Deixa só um usar as experiências, mano Porque ele que faz tudo, ok? Ok É, então faz o... Faz o pack Tá, eu vou pegar então aqui Vou tacar todas as experiências aqui no cantinho sozinho Legal, hein Curti Também curti, beleza Tenho três XP Boa Vamos lá então Tá perto de fazer a bigorna? Acho que vai dar, né? Tá Vai, né? Ah, o crafting dela é isso aqui, ó Vou colocar aqui, ó Coloca isso E agora três irons embaixo, tá vendo? Ah, isso aqui A base São esses aqui, ó Ok Então vai lá, faz lá Ui, ó Vai dar na mosca, na mosca Nossa Caraca, oito Quanto que é, mano? De novo, anota esse tempo 83742, né? 83742 Olha, decorei o número Número da minha casa, galera Oi, ó Número do celular do PEC WhatsApp do PEC, né, mano? É, fi Vamos lá, então Eu tô nervoso, eu tô nervoso Essa flor aqui, vontade de quebrar Mas será que isso daí é o WhatsApp do dono, do criador do mapa? Deve ser Vamos lá na mensagem pra ele falando assim Parabéns pelo mapa Manda lá, Daniel Matar a gente Ó, galera Fiz o envio Que no caso é a bigorna Eu boto papel Só pra lembrar Assim é oito Três 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 Sete Sete Quatro Dois Ó, galera Oito Três Sete Quatro Dois Oito Três Sete Quatro Dois Três 7, 6, 2, 5, 4 Ok, fiz o papelzinho, vamos voltar pra outra sala Aí, boa Agora coloca dentro aí Ai, botei o item errado, aí, boa Aqui, beleza, foi certo Fui, foi Caraca, a gente tá balando A gente chegou na chamber número 9 Que deve ser bem mais diferente Caraca, tem um negócio invisível aqui, né Tá falando aqui, ó A primeira, a areia é o primeiro E depois a aranha Mas, a aranha, eita A areia escura, mas é a segunda Então, vamos ver, a gente vai ter que mexer aqui pra botar Cada uma localização específica, mas isso, galera No próximo episódio da nossa série aqui Minissérie, desses quartos aqui Que a gente tem que passar por eles, bem legal, né, Mike? Bem legal, Notante Legal, gostei bastante, galera, esses desafios aqui, mas se vocês gostaram Vamos fazer a meta de 70 mil likes Enfim, bala um like Bora, bala um like, galera Pra acompanhar o vídeo, até mais e tchau Uhul Uhul